Olha, o pai dele é um gamer. Ficou bonitão, mas com o cabelo preso. A outra do Jack foi ótima. É amado. O que que aconteceu é que o Jack foi? O que aconteceu foi ouro do Jack. É claro que... Não, mas é um gaião. Então, eu gostaria de me fazer aqui. Ela se escondeu atrás da janela com ele. Ficou bem legal. Um. 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 Admitindo isso. Já é um começo. Agora tem que progredir essa relação aí. Ele sabe que é virar o namorado dela já, pelo menos. Isso. Toma a iniciativa, meu filho. Tinha cena.